Fluffy, venha aqui! Desce daí! Aonde você está indo? Volte aqui! Oh! Um gatinho! Ajude-me a descê-lo! Vou tentar! Vem aqui! Ixi! Está trancada! Não se preocupe! Vou pensar em algo! Vamos salvar seu gatinho! Rubble, pule na catapulta! Pule para o ar! Um, dois, três... Errou! Pouso tranquilo! Caminho liberado! Fluffy! Fluffy, cadê você? Cuidado! O quê? Ah, socorro! É uma armadilha! Ah, está trancada! Sonho da frente! Sonho da frente! Saia daí! Fluffy não está aqui! O que tem aí? Oh! É só a porta dos fundos! Ele está em algum lugar! Au, au! Este castelo está cheio de surpresas! Deve haver outra porta! Veja! Tem algo ali! Au, au! É uma porta! Ou... Cuidado! Oh! Nossa! Tesouro! É uma porta! Au, au! Estou vendo ele! Fluffy! Cuidado! Venha aqui! Tenha cuidado, gatinho! É muito alto! É muito alto! Todas as aves gostam de sementes! Aqui, gatinho! 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 Fluffy! Ufa! Foi uma aventura e tanto! E aqui está o prêmio! 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 E aí? 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 Rubble, hoje é sua vez de vigiar a base Está bem, tenha um bom dia pessoal Vocês estão prontos para ir? Tchau! Espero que nada aconteça enquanto eles estiverem fora Todos devem sair do ônibus O que está acontecendo? Estamos realizando um exame médico programado Você está bem, próximo Obrigado, doutor Respire Agora prenda a respiração Quem é o próximo? Eu Vamos medir sua temperatura Está normal, já pode ir Vamos embora Espere, você não fez seu exame físico Eu não preciso Estou bem Acompanhe-me, por favor Não se preocupe Vou examinar seu ouvido Tudo certo Vou te dar algumas vitaminas Diga Está liberado Obrigado, doutora Chase, estamos esperando por você Estou indo Que castelo legal Tem alguém aí? Não tem ninguém Vamos dar uma olhada Pessoal, venham aqui Tenha cuidado, Rocky Rocky Está travada Está travada Não se preocupe Vamos dar um jeito Afaste-se, Everest Você está livre Obrigado, Chase Fiquei com muito medo Vem aqui Vem aqui Achei algo Tem alguma coisa aqui Pessoal Por que você está gritando? Ajude-me a remover a pedra O que você encontrou? Um baú Chase, veja o que encontramos Isso é bastante ouro Vamos levá-lo Para a base Vamos levá-lo para a base Vamos levá-lo para a base Legenda por Sônia Ruberti